Eu sou engenheiro, e nas horas vagas eu gosto de comer, filho. Bom, especificamente sobre Maquiavel, eu entendo que ele divide, ele é um homem que escreveu sobre a política, né? Então ele dividiu, na realidade, eu vejo uma segmentação muito clara. Ele fala sobre a política em si, ou seja, a verdadeira política, e a antipolítica, ou seja, a politicagem, a luta pelo poder, né? Quando você fala da boa política, o que é a boa política? A política é uma forma de você resolver, mediar os conflitos de uma sociedade. Tá certo? Se a política falha, a solução é a guerra. Por exemplo, nós vimos aqui que... Você falou da Segunda Guerra Mundial, né? O que foi a Segunda Guerra Mundial? É decorrência de uma falha das mediações políticas que ocorreram, né? Que não tiveram sucesso e provocou, então, a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se a política falha, a solução é a guerra. Quando você está na verdadeira política, você toma decisões ótimas. Se você toma decisões, por exemplo, visando maximizar o bem-estar social. Isto é a verdadeira política, né? Isso é o contrário da antipolítica sobre a qual Maquiavel escreveu. Ora, para você, se você quiser entender a política que nós estamos vivendo, é só ler Maquiavel. Porque é o seguinte, na verdade, o que nós temos hoje no Brasil é a antipolítica, é a politicagem, é a política pela política. Você veja que um país como o nosso... Então, é o seguinte, ninguém toma decisões visando o bem-estar da população, né? As decisões, toda a engenharia política, toda a discussão é feita com vistas à manutenção ou conquista do poder. Então, isto procede segundo os ditames, conforme... Quer dizer, Maquiavel não defende isso. Ele apenas retrata essa situação da época. E que, por incrível que pareça, ela perdura até hoje. Então, por exemplo, o que o político faz? Maquiavel é claro nisso. Ele diz, olha, se o povo quer combater o Marajá, por exemplo, como foi citado aqui o caso do Collor, né? Você diga que vai combater o Marajá, embora você não acredite nisso. Então, ou seja, o que Maquiavel diz é que a política que nós temos hoje é a antipolítica e procede segundo a forma como Maquiavel descreveu. Ou seja, não tem nada de buscar o bem-estar coletivo, não é nada disso. É simplesmente a política que nós estamos vivendo, segundo como escreveu Maquiavel no século... Acho que século... Dezesseis. Antes da Revolução Francesa. Então, é simplesmente uma luta pelo poder. Você pegar qualquer município, qualquer estado, qualquer... O nosso país é isso. Então, eles falam as suas mentiras, falam que o povo quer ouvir, dizem que vai combater a corrupção, mas por quê? Porque ele não fala aquilo que ele acredita, fala aquilo que o povo quer ouvir. Então, é muito difícil isso. Aproveitando a presença da arquiteta aqui, eu não sei se ela já conhece, eu tenho aquele meu projeto de reuso de águas, de águas residuárias, e parece que está tendo... Nós estamos encaminhando bem aqui o projeto na Paraíba. E a minha proposta está em andamento, é de irrigar 21 mil hectares. Mas vocês acreditem, por ter políticos que procedem conforme Maquiavel, isso é muito difícil ir à frente, porque isso não está no planejamento deles. O planejamento deles é o poder. Então, a questão de saneamento, desenvolver o país, isso é bobagem. Finalmente, para encerrar, eu sempre gosto muito... Há uma frase minha que eu gosto do seguinte. Quando o político vai cometer ilicitudes, ele procede igual Maquiavel previu. Ou seja, cometa o ilícito, que a explicação você dá depois. É desse jeito que acontece. Então, é... Ou seja, da forma como vai, eu não estou vendo saída para esse país. a coisa está tão assim, que até a religião mesmo foi deturpada para se transformar em ação política, ação de politicagem, não é ação política. Está certo? Bom, é isso que eu queria falar. E desculpa, Nelson, gostei muito da sua palestra, mas eu queria colocar isso. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Deixa eu falar um pouquinho da hora que você falou. Realmente, quando a gente luta pelo bem-estar do povo, mesmo da população em si, o povo que eu digo é todo mundo, de todas as classes sociais, da população em si, o bem-estar, o que uma dona de casa faz? Ela cuida do bem-estar da sua casa e da sua família, não é? Isso deveria ser a política. Prefeitura, os governos em geral, a presidência, tudo, tudo. É cuidar. Mas, realmente, cada um cuida de si próprio. O interesse é exatamente, isso não é política. É isso aí, é isso aí, tudo que está sendo falado agora. Resumo, nada mudou, só o cenário. O povo, não é, Ricardo, não é, Luminado, o povo não é fim. É meio para ele chegar lá. Bom, isso é verdade. Isso, exatamente. Não é fim. Se ele tivesse um jeito de chegar lá sem precisar do povo, nem bom dia. Então, o povo está sendo completamente enganado. Por quê? Porque não existe educação. E o pior? Uma coisa está ligada à outra, não existe pensamento. As pessoas estão impedidas de pensar por si próprias. E o pior? Então, é toda uma rede, é toda uma rede armada para que o poder continue assim, sendo poder por si próprios e não pela nação em geral. Contudo, desde do abastecimento básico até absolutamente tudo. É, olha, o que tem que mudar são os valores. São os valores e são as pessoas gerindo que tem que ter outra visão. Uma visão mais artística e filosófica e deixar de ser tão materialista assim. Por aí. Vamos falar sábado que vem. Ok, obrigado. Vamos, então, agora, a Santa Catarina, mais uma vez, chamar aqui o nosso colega, Alcino Miller. Não sei se ele vai ter condição, porque ele está com o volume de internet para fazer as suas considerações, o seu questionamento ao nosso colega Nelson Gaspal. Boa noite, Alcino Miller. Boa noite, boa noite, Gilvaldo, boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo, né? Já faz uns dias que eu não encontro. Dá um abraço também ao doutor Germano. Eu acho que ele mora aqui perto de mim ainda, né, Ricardo? E eu quero parabenizar o Nelson, eu sou fã de carteirinha do Nelson desde que ele chegou aqui, né? Eu sempre o considero como praticamente o prefeito de Coelho Neto. Mas é assim, eu nem vou falar nada porque eu nem sei se vocês estão me ouvindo bem, mas eu estou com um problema sério de internet aqui. Demora, demora muito para chegar a voz de vocês aqui, mas eu só agradecer, né, pela oportunidade e no próximo sábado estaria aqui novamente, espero que uma internet um pouquinho melhor. Obrigado, obrigado, Nelson. Ah, depois eu precisava falar com a Enelda, a Enelda está por aí também, depois eu... Já que estamos falando, a Enelda, boa noite, seja bem-vinda aos seus questionamentos, às suas considerações a respeito da temática hoje sobre o príncipe, aí na abordagem feita pelo nosso querido Nelson Gaspar. Boa noite, Enelda, lá de Goiás. O Enelda, foi tomar um cafezinho aí? Se vier por aqui, liga o microfone. Falar em café, o café está participando, né? É isso, café. E ainda vai fazer uma apresentação aí do violão aí. Eu vou chamar o meu amigo Nonato, chegou atrasado aí, que ele disse que se não falasse que vai pagar uma multa, né? Que o Alcino já está... Não? Ok. O nosso Geraldo Borba, boa noite, Geraldo, seja bem-vindo. Geraldo, foi tomar café? Tô no café, não tem que chamar o café. 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 Então, diga lá, Julimar. Assim, com relação ao... Olá, Julimar, você quer fazer uso da palavra aí? e liga o microfone, por favor. Ah, sim, Nelson. Eu queria que você... Porque, assim, você falou um pouco de relance, né? Mas eu não sei se você teria algo mais a acrescentar com relação a... É uma ideia que eu acho que ficou clara, porém, pode ser que você tenha mais elementos aí, né? Porque eu acho que podia... Essa questão do... Do fazer o bem e fazer o mal para a população, né? Se você tem o bem para fazer, passa a conta gotas, né? Mas se for para ter um pacote de maldade, que faça logo tudo de uma vez, né? Faça que nem o Paulo Guedes está fazendo aí, tá? Passa todas as reformas logo de uma lapada, né? Arrebenta a boca do balão. Arrebenta. Aí você teria, assim, alguma coisa mais acrescentada aquilo com relação a que a obra traz? Olha, o que ele percebeu é que... Por exemplo, a gente viu isso na Revolução Russa. ou o café, rapaz, o café está aí. A gente percebeu isso na Revolução Russa. Quando a família dos Kizares, lá do Nicolau, foram... Ele foi presa, os soldados lá, os apoiadores lá do Lênin, matou as crianças lá da herdeira da família, com baioneta. E diz que a família, para esconder alguma riqueza, para tentar fugir, estava cheio de objetos de ouro, colar, não sei o quê, joias, dentro da roupa. E os soldados tentavam furar com a baioneta. E, muitas vezes, a ponta da baioneta batia na joia. Na joia que estava no corpo. E, depois, essas pessoas estavam dizendo que deu trabalho para matar as crianças. A observação, deu trabalho para matar porque a baioneta batia nas joias. Aí você fica pensando, por que matou? Por que matou as crianças? Tinha bebê ali naquela história. Para não nutrir a esperança dos czaristas, ou dos apoiadores do czar. É o aconselhamento de Maquiavel. A respeito da... Maquiavel não cita na própria obra, tipo assim, nesse caso, com criança. Mas o grande espelho para Maquiavel, não o espelho de vida para ele, mas para essa proposta de vontade forte, de virtude, que é o César Borja, o César Borja, para aumentar o poder secular dos Borjas, porque é assim, César Borja, depois foi intitulado de Duque Valentino. Duque Valentino. Ele era filho do cardeal Rodrigo Borja. Eles eram espanhóis. Rodrigo Borja depois virou Papa. Papa Alexandre VI. E os Borjas aumentaram muito o poder político no que hoje é o território italiano. A România e vários outros principados, educados foram sendo usurpados por eles. E há um lá, que eu não estou aqui lembrado o nome do território, que tinha uns barões. E aí você pode pegar a mesma coisa que foi feita com as crianças, você pode pegar os barões. Os barões aliado dele. Aliado dele. Que via com bom grado a tomada do poder por ele. ele marcou uma reunião marcou uma reunião com esses barões e na reunião ele matou todos. Caramba! Todos os aliados. Sabe por quê? Porque eles tinham o mesmo nível dele, César Borja. o César Borja, com 21 anos, ele foi nomeado cardeal. Cardeal de Valência. O pai dele era o Papa e ele já cardeal de Valência. e ele ficava em orgia com cinco, seis mulheres à noite e de manhã ia rezar a missa. Uma das pessoas que ele tinha um caso com a garota de 13 anos com a Lucrécia, irmã dele. Meu Deus! A irmã dele. E ele estava nessa parte religiosa, cuidando da parte religiosa da família. Mas aí o irmão dele estava cuidando da parte política da família Borja. E o irmão dele estava indo assumir um principado. Na noite anterior ele matou o cara. Ele mesmo. Mesmo. Sangrou o cara. O irmão dele. E foi tomar conta da parte política. Então, ele tomou todas as providências para ele chegar onde chegou. Todas as providências. E só não foi mais adiante porque o pai dele, o Papa Alexandre VI, que não era figura, não era animal de se amarrar em porta. Me perdoe aqui o linguajar de caboclo. Não era animal de se amarrar em porta. Ele promoveu um jantar. Promoveu um jantar para uma reconciliação com alguns, com algumas pessoas lá. E para bolar a estratégia de poder secular. E aí ele mandou colocar veneno na comida para matar os caras. Só que na hora quem comeu a comida foi ele. Cara! mas o veneno não era aquele tipo cobra cascavel que comia e morria logo, não. O veneno era para adoecer a pessoa e a pessoa lentamente ia morrer. Não dava para... Só que quem comeu foi ele. Caramba! E o Maquiavel conversou com ele, teve uma entrevista com ele. Aí ele disse, muitos planos eu tinha para a minha família. Mas agora já é tarde. E quando ele morreu, o poder da igreja era um poder extraordinário. E aí de repente ele morreu, a família ficou desestruturada. O César Bó já acabou sendo ferido num combate e acabou morrendo lá em Valência. Foi enterrado lá dentro da igreja. Mas ele tinha abandonado já o cargo de cardeal. Morreu com 33 anos, 32 anos, 32 anos. Mas ele era uma pessoa terrível. Mas o Maquiavel privilegiava isso. Tem um relato do Enéia Silvio Picolomini, que depois foi Papa. Depois ele foi o Papa Pio II. Pio II. ele conta que teve um sonho com a deusa da fortuna. Sonhou que estava andando nos jardins com ela. E aí ele pergunta durante essa conversa, esse passeio com ela, quem mais merecia os presentes dela. Primeiro ele perguntou, por quanto tempo você fica amiga dos homens? aí ela disse não por muito tempo. Ou seja, a sorte, a deusa da fortuna, ela não fica o tempo todo te dando os presentes, não. Aquela história da variação dos tempos já é uma alusão. Não é por muito tempo. Então, aquele céu de brigadeiro não é a vida inteira. Ah, não é por muito tempo? Não, não é por muito tempo. e quem você permite mais que receba seus presentes? Aí ela disse que não gosta dos fracos. Ela disse que os fracos são odiosos, né? Merece o ódio. E os impepuosos, os audaciosos, têm mais chance. E o Maquiavel disse, porque ela é a deusa, não é um deus, é uma deusa, portanto, uma mulher. E uma mulher se deixa dobrar pela força do homem. Não é um homem benevolente, né? Como eu falei, aquele homem que quer uma casinha na varanda. Não tem aquele cara, não tem aquela música que diz, eu só queria ter uma casinha, né? Uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer? Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Aquele cara com a casinha branca dele, na hora que ele tivesse a casinha branca, que ele quer uma preta, uma marroma, ele quer uma lilás, ele quer, entendeu? Quando ele quer uma casinha de dois quartos, ele só quer aquilo provisoriamente, na hora que ele tiver uma de dois quartos, ele vai querer uma mansão. um, o cara tem uma namoradinha, é porque... Eu ia falando um palavrão aqui, mas segurei. É porque... A Valéria levou um surto. É porque... Até a namoradona aparecer, é? É, ele quer namoradinha, é porque ele já mediu a potência dele. Você não vai ver um banguela desdentado lá na parada de ônibus, dizendo que vai cantar a Gisele Bistlin. Ele sabe que é muita areia para o caminhão dele, ele não vai. Então, ele tem uma certa consciência. Mas tem uns caras que não têm essa consciência, não. Eles entram em qualquer lugar. Esse a gente chama de sem noção. Sem noção, porque ele não mediu a potência dele. Então, o Maquiavel sabe que o que segura o homem não é o outro homem. É a certeza que ele tem da potência dele, que não é lá essas Coca-Cola, ele se contenta, né? Uma namoradinha. Se o cara tiver muita potência, é muita namorada, cara. Entendeu? Olha o Nonato, essa parte é boa, não é, Nonato? Nelso, tem uma pergunta aqui no chat que a Valeria é formulor, que é, mais ou menos o seguinte, é verdade que Maquiavel só escrevia o que os governantes permitiam e que ele levava vantagens políticas pelo que escrevia? Pergunta formulada aí pela Valéria, Adelson. Ô, minha amiga Valéria, hoje eu não estou comendo uma amendoinazinha aqui, nem tomando um vinho. Isso é um pecado. Olha, o Maquiavel, ele foi solicitado para escrever a história de Florença, que foi o seguinte, o Maquiavel acabou sendo, mesmo sendo o que ele era, o Maquiavel era o cara da Lidin, ele não era governo, ele não era um governante, mas ele era o cara do lado, do lado, ele estava colado ali, sabia de tudo. Então, o Maquiavel, ele era o Ernesto Araújo, ele era a Condolecia Rice, ele era o Colin Powell, ele era o cara do lado ali, que sabe de tudo que estava ocorrendo. Maquiavélico, não é? Eu não gosto muito de usar esse termo, eu uso sempre maquiaveliano, maquiaveliano, porque o Maquiavel serviu à República de Florença, lá nas cortes, ele negociava, ele era uma espécie de ministro das relações, não existia esse cargo, mas se existisse, ele era o ministro das relações exteriores. um cara pespicaz, um cara inteligentíssimo, tinha uma capacidade intelectual de negociar muito grande, ele tinha uma capacidade de oratória extraordinária, escrevia muito bem. E quando, ele servia à República, quando caiu a República, que os Médici, assumiram de novo o trono em Florença, aí ele foi escorraçado, porque ele era aliado da República. Ele foi exilado, não é? Aí ele foi preso, torturado, aí ele foi exilado na zona rural, ele ficava lá conversando com o lenhador o dia todo, ele ia lá para onde o cara cortava lenha, ficava lá, escreveu muitas cartas para os amigos dele. Vocês já tiveram a oportunidade de ler a carta que ele escreveu para o Lourenço de Médici, dedicando o calhamaço de papel, que hoje a gente chama de livro? Ele escreveu, você chora, ele rasteja aos pés do cara e há relatos que o cara bota bem aí em cima, quando o cara recebeu o calhamaço de papel, porque, ao contrário de muita gente que pensa, o Maquiavel se sentou lá, ligou o MacTosh, ligou o notebook dele, ou pegou a escrivaninha, a pena, o calhamaço de papel e começou, vou escrever um livro. Vou escrever um livro. Não, isso foi um apelo. Isso foi um apelo para o Lourenço de Médici, dizendo, una a Itália, a Itália nunca precisou tanto de um herói como está precisando agora, a Itália, ela necessita da tua força, você é o único que reúne todas as capacidades intelectuais, com toda a fortuna que o senhor tem, que a vossa magnificência tem. Ele disse isso, no final, deixa eu ver se eu encontro bem aqui a carta dele, só para dizer assim, o finalzinho, o que ele disse, para você ver como é verdade o que eu lhe falo sobre o que ele rasteja. faz dia que eu não manusei o livro, aí perdi o fio da meada. E aí, mas ele fala lá assim, não vou encontrar não, deixa o diabo para lá. Ele fala assim, e vossa magnificência, da altura que se encontra e que sua capacidade lhe permite, se vou ver por algum motivo, vou ver os olhares para baixo, verás o quanto eu, injustamente, tenho sofrido tanta adversidade sem merecer. quer dizer, um cara como o Maquiavel, um diplomata como ele, rastejar os pés da forma que rastejou. E aí ele acabou conseguindo. o tio do Lourenço de Médici, o cardeal, esqueço o nome dele, não sei o que, de Médici, encomendou para ele escrever a história de Florença, para ele, escreva a história da nossa cidade. E Maquiavel, vibrou, graças a Deus, finalmente alguma incumbência, finalmente eu vou sair do exílio, finalmente eu vou sair da zona rural para poder botar os pés na cidade, porque estava proibido. E aí ele voltou, foi escrever a história da cidade. Quando ele acabou de escrever a história da cidade, caem os Médici de novo. E ele é considerado aliado dos Médici. Aí cacete nele de novo. Então, ele escreveu o que o governante queria, nesse caso. Nesse caso. Mas no caso do príncipe, ele escreveu lá, exilado, foi, em primeiro lugar, buscando um favor, porque se não fosse buscando um favor, ele não tinha dedicado a carta, dizendo, eu não adornei, não adornei esse presente. Dizem que quando a gente se dirige a um príncipe para dar um presente, a gente se acerca, se acerca do melhor que existe, do melhor que a gente tem para oferecer para o príncipe. E eu, nesse pequeno volume, eu lhe ofereço o que há, o que em muitos anos e com muito sacrifício eu conseguir juntar nesse pequeno volume e com toda a vontade, com todo entusiasmo, eu lhe entrego. E se vossa magnificência lê com o mesmo entusiasmo e com a mesma vontade que eu estou lhe entregando, verás o tanto que lhe será útil. Receba. Não foi adornado com nada. O que é importante é o conteúdo e tal, receba. Diz que o cara, não foi ele que foi entregar, obviamente ele não tinha acesso ao cara. Mas a pessoa que entregou disse, olha, Maquiavel lhe mandou isso aqui e tal, disse que se o senhor lê isso aqui, o senhor se dará muito bem no seu reinado. Aí ele disse, bota bem aí em cima, depois eu vejo. Não deu a mínima. Aí, isso depois, cinco anos depois que Maquiavel morreu, aí a negada juntou lá, os assessores dele mais próximos, saiu colhendo, a gente não sabe nem se ficou algum outro aconselhamento de fora, de fora, alguma coisa que o cara achou isso aqui não é importante, eu não vou botar, e transformou num livro. Transformou num livro. Mas Maquiavel não teve esse gosto de pegar, olha aqui um livro que eu fiz, um prazer inenarrável, como tem aí o Júlio Marcos, o livro dele lá atrás. Júlio Marcos. Aqui. É, Júlio Marcos. É. Estou vendo aí. Ok, Nelson, então lembrando, próximo sábado nós vamos estar falando da Arquitetura Mente, uma arquiteta urbanista, artista, Fluminense, Nádia. Está aqui. Ah, Enelda. Oi, Enelda. Para isso. Enelda, Boa noite, Enelda. Te chamei para... Eu estava tomando café. Tomando café, né? Boa noite, seja bem-vinda. Os seus comentários. Não estou esquecidos. Ah, inveja. Eu não estou... Givaldo, hoje eu estou recebendo aqui na minha casa o meu filho, ele é médico, a minha nora, a minha neta, e eles vieram para o jantar, e aí eu venho aqui, olha vocês, volto lá e tal, né? Então, infelizmente, eu não participei o tempo todo. E eu estou olhando os comentários aqui. Hoje eu queria muito ter participado o período todo, Nelson, porque eu fiz um estudo especial sobre o Maquiavel e quando eu vi que a Valéria me passou que hoje seria esse tema, eu fiquei assim, falei, gente, hoje eu queria ter assim o tempo todo para ouvir, para compartilhar, para partilhar, porque eu tinha uma ideia do Maquiavel e depois eu tive uma professora do mestrado que estudou e que foi nos falar de Maquiavel que me chamou a atenção. ele se vestia, ele ia lá para o sítio, lá para a área rural, quando ele foi exilado, ele chegava, ele tinha uma rotina e ele escreveu essa rotina. Ele dizia que ele ia para um armazém, como se fosse um armazém, antigamente, os armazéns. Uma taberna. Uma taberna. Ele ia, ficava lá durante um período e tal. Depois do almoço, ele escrevia, ele descreveu esses momentos. Depois do almoço, ele tinha um tempo, ele voltava para escrever. Quando ele voltava para escrever, ele se vestia. Ele se vestia com as vestes de, vamos dizer, de gala. Ele se vestia para escrever. Então, quando ele se vestia, que eram só as vestes, ele se vestia lá no seu intelecto. Não só nas vestes, mas no intelecto, para deixar a essência daquilo que ele queria mostrar. Coitado do Maquiavel. Ele ficou um período que ele descreveu, exilado, um período que depois ele voltou, aí aquele pessoal achou que ele estava contra um, depois já era contra o outro. Enfim, o que ele deixou para nós foi para dizer, gente, eu vivi A e B. E a vida é assim. apesar de a gente não ter a vivência de Maquiavel, mas a gente tem nos nossos dias, dia Nelson, a veracidade de Maquiavel. Veracidade. As pessoas não nos entendem, às vezes, você está fazendo algo, mas aquele grupo acha que não é aquilo. Então, assim, eu leio Maquiavel e eu fiz simplesmente maravilhado nesse nosso mundo atual. Esse mundo atual, ele escreveu aquilo que ele viveu, mas serve para o hoje, para agora. É aquilo. Não é que Maquiavel era maquiavelístico. O Maquiavel foi realidade. do passado para o nosso presente. E a história é isso. A vivência do passado para o presente. E o nosso presente amanhã vai ser passado e vai ser futuro para a geração. Maquiavel foi isso. Parabéns, viu, Nelson? Obrigado, obrigado. Maquiavel, eu fico imaginando, eu vi essa parte também, algumas cartas que ele escrevia para os amigos dele. Ele escreveu muitas cartas pedindo socorro. Na verdade, é essa. Mas o problema quando a pessoa está na situação, ainda hoje, é assim. Ainda hoje, é assim. quando você está em uma situação muito ruim, às vezes, você é considerado um portador de uma doença infectosa. Parece que o cara está leproso. Ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar perto. você pode pegar qualquer um político, por exemplo, porque o político já tem a mácula de tanto a gente ver errar, de tanto a gente ver praticar o mal, a palavra político, eu tenho amigos que são políticos, mas tem vezes que o cara diz assim, me dê licença da palavra porque eu sou político. Por causa do rótulo. Então, na hora que você diz que um político tal é bom, 95, 96% das pessoas vai duvidar. Se você disser que ele é ladrão, 100% acredita. Debate pronto. Não precisa investigar. Então, com um político, quando ele se entra num escândalo, ou que seja verdade, ou que não seja verdade, mas todo mundo compra como verdade. Como verdade. E naquele período, você se colocar ao lado de um cara que está exilado, de um lado do cara que foi torturado, do cara que foi preso, que está lá proibido de vir, de frequentar a vida pública. Você se solidarizar com ele, você ir lá onde ele está, isso representava perigo para si também. Representava perigo. E perigo naquele período não era perigo de você ser mal interpretado, de você perder determinada amizade. Era perigo de você morrer mesmo. Ser mal interpretado. Era uma época difícil, era uma época perigosa para se viver. Era uma época perigosa. Às vezes, a gente vê, eu estava dizendo, agora, o cardeal Rodrigo, o cardeal Rodrigo Boja, que depois virou papa, nomeou logo o filho dele, César Boja, há 21 anos. porque naquela época a expectativa de vida ou por doença, ou por morte natural, ou por uma guerra, ou por uma, como Maquiavel diz, quando a fortuna vira as costas, ou voltando para a mitologia, quando a roda da fortuna ficou por baixo, não mereceu, a coroa caiu, você viu naquele desenho lá, a coroa caiu, caía a cabeça junto. Então, era uma época perigosa para se viver. Hoje é perigoso? Perigosíssimo. Antes de começar aqui a nossa reunião, houve um assassinato de uma vizinha do ex-prefeito daqui, de um ex-prefeito. Ele ia participar da nossa reunião. Viu o link no meu status, ele viu lá a propaganda, a notícia, aí ele me passou mensagem dizendo que ele ia ter uma celebração na igreja, porque ele é ministro, ele faz celebração numa capela perto da casa dele. Mas ele é um político aqui que eu respeito bastante, ele é muito estudioso do assunto, e ele estaria com a gente, mas por motivo de violência, violência, não está, porque a pessoa que foi assassinada por um roubo de celular, um roubo de celular, mataram a vizinha dele lá, uma pessoa, uma mulher muito novinha ainda. Fiquei sabendo, fiquei sabendo que prenderam o rapaz e ele vai ser trazido para cá, para Caxias. Pois é, eu entrei logo para cá, oi, olha o pessoal da EMEI da Silva, olá, muito prazer. Então, o motivo de violência hoje é muito perigoso, mas naquela época, se você fosse mal interpretado, o diálogo dificilmente funcionaria. Aí você imagina, exatamente, viver realmente é muito perigoso, o fato de estar vivo é muito perigoso. Aí eu imagino um homem com requinte que tinha o Maquiavel, porque ele está na na corte francesa, eu já não digo nem na inglesa, que os caras lá nem com lido não sabem fazer, mas na corte francesa, que foi o pontapé inicial para toda a etiqueta que existe no mundo, o cara requintado, o cara era altamente acostumado com o fino do bem tratado, do bem viver. Aí o cara estava lá na zona rural, local acho que sem pavimentação, conversando com o lenhador, vai lá para um armazém conversar com aquelas pessoas que iam lá vender suas coisas, comprar outra, taberna, pessoas que não tinham estudo nenhum, ele ia se conversar com essas pessoas, eu acho que aquilo foi uma experiência de vida válida, não é? Mas dolorosa para ele, aí quando ele voltava para casa que vai falar daquilo que era praticamente sagrado para ele, que era o poder, ele continuava viajando, está lá nas cartas dele, ele dizendo que viajava de novo para as cortes, para as cerimônias oficiais, ele viajava novamente para isso, por isso que ele se vestia adequadamente, ele vestia como ele dizia lá, o corpo e o espírito, ele, a Eneida falou, mas ele vestia o corpo e o espírito. Nelson, dentro da PNL, quando você vai buscar o seu estado de excelência, você tem que buscar a sua melhor versão, então eu acredito assim, se ele vestia dessa forma, era o momento dele buscar o melhor dele. A inspiração, nesse momento aí baixava o príncipe, depois eu vou passar para a Jaime e a Andréia, ela está ali atenta, mas eu queria a permissão aqui do Nelson, para fazer uma reflexão, algumas coisas que você falou e me fez pensar, que é mais ou menos o seguinte, essa questão do tempo, quer dizer, o homem tem que viajar conforme o tempo, então se o tempo mudou, você vai ter que mudar. Então, o Nicolau, o Maquiavel, ele foi um homem e um homem do seu tempo. Então, veja bem, inclusive, o homem capaz de avaliar o seu potencial, o seu limite, quando você diz, então, se eu não tenho energia para enfrentar essa situação, eu não vou nem começar. Então, trazendo para o dia de hoje, eu acho que uma das coisas que nos faltam, homens, homens, ou seja, homens capazes de pensar, de mensurar o tempo e que, portanto, de mensurar o seu limite. e essa é uma das razões pelas quais nós estamos perdidos. A outra coisa é em relação ao próprio tempo, porque, veja, século XXI, ao mesmo tempo que nós estamos chegando à Marte, ao mesmo tempo que nós estamos visualizando buracos negros que estão povoando por aí e que, de alguma forma, mexem com o nosso imaginário, nós estamos convivendo com um tempo diferente. Há uma certa idade média voltando com todo respeito pela idade média, por tudo que é a idade média trans. Por exemplo, quando nós falamos da terra plana, quando nós nos posicionamos contra a vacina, quando nós fazemos uma campanha contra a vacina. Então, se, por um lado, falta homens no sentido de pensar de liderança, de mensurar as coisas, também há uma confusão nesse entrelaçamento de tempo. Que tempo é este, afinal, que nós estamos vivendo? Parece que saiu da caverna alguma coisa e que, nesse momento, ganha fôlego. Então, o que é o novo hoje? O que é o velho hoje? Porque estão muito ligados. por exemplo, hoje nós não sabemos o que é ficção, o que é realidade, o que está muito próximo. Então, se eu não sei o que que é o novo hoje, qual as bordas do tempo, as bordas da realidade, então, até para usar os ensinamentos de Nicolau Maquiavel, sermos difícil. Porque, como você falou, você se reportou ao tempo de Maquiavel. Então, ele percebeu as fraturas, ele percebeu as pontes onde se poderia um líder, um príncipe, se posicionar, tirar lições. E ele fez bem, ele pensou, ele viveu, ele foi um homem, ele foi um homem, no sentido com agarro, o homem que pensa, o homem que faz leitura, porque eu acho que a grande dificuldade nossa hoje é exatamente de fazer leitura, e leitura do mundo, ou dos mundos, porque é coisa muito complexa. Então, falta, no tempo de hoje, o homem, e ao mesmo tempo que nós sentimos carência do homem, no sentido de pensar, de medir as coisas, de mensurar o seu próprio potencial, é por isso que você está vendo os homens falando coisas que, poxa, o cara falou isso, o cara não sabe que o que ele falou tem consequência, principalmente nesse tempo de mídia, porque um espirro pode provocar uma guerra hoje, um fogo que você faz no seu quintal para queimar o lixo pode gerar alguma coisa horrível no planeta, porque a coisa é muito complexa. Então, assim, eu acho isso mesmo, a gente tem que fazer leitura do tempo e temos que sondar o tempo, o caboclo, nós somos caboclo, o caboclo ele levantava três horas da manhã para assontar o tempo, ele fazia leitura do céu, da posição dos astros, para depois cuidar das suas tarefas, e hoje nós não temos homens nessas condições de olhar para o tempo e fazer leitura, e para complicar mais, nós estamos vendo aí o confronto entre o que é contemporâneo, se é que a gente pode dizer assim, a pós-modernidade, como com coisas que lá na Idade Média a Idade Moderna de alguma forma suplantou, se é que suplantou, e tudo o hino está vindo agora para cima da gente. Então, eu diria que nem com o manual, vamos dizer assim, com o ensinamento de Maquiavel que o hino falou, é uma coisa de um arquétipo, pode ser um arquétipo, essa questão do poder, de tirar proveito, eu acho que nós estamos sem referência, por conta dessa falta, ninguém percebe mais onde é que está o limite, a borda do tempo, a borda da realidade. Então, a nossa realidade é muito complexa, e eu quero apenas usar isso para dizer, pelo amor de Deus, vamos olhar para o tempo, vamos interpretar o tempo, fazer leitura, porque nós estamos num barco furado, esse barco já está descendo, e se a gente não interpretar para onde esse barco está indo, que é certamente para o fundo, todo mundo vai se ferrar, mesmo com o príncipe. Então, é só essa contribuição, se você quiser, pode falar, mas eu quero ouvir a minha querida amiga, Jane. Boa noite, Dê. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer sempre o carinho e o convite do Alcino, aquele meu querido amigo, nunca esquece de mandar o convite para que nós possamos participar desse momento tão importante, interessante, debate, diálogo. Gostaria de agradecer ao Nelson, que nos fez, nos trouxe uma reflexão diante desse texto, que é tão debatido e interpretado das mais diversas maneiras. Quando se fala do príncipe de Maquiavel, são posicionamentos diferentes e olhares diferentes em cima do mesmo texto. Eu não tenho uma pergunta para fazer, só que gostaria de fazer algumas colocações diante do texto apresentado, se me for possível. Gostaria de falar, começar a minha fala diante do, da pergunta que o próprio Maquiavel faz quando ele diz assim, um governante deve ser temido ou amado? Ele próprio comenta que ele deve ser temido quando for necessário ele ser temido, que ele deveria ser amado quando for necessário ele ser amado. Mas quando não é possível, os dois é preferível ele ser amado, desculpa, ele ser temido ou ser amado, porque o amor envolve proximidade, e a proximidade pode ser vista como um perigo, porque as pessoas muito próximas podem desejar destruir o governante. Então, na visão de Maquiavel, então, a proximidade era um perigo, pois os sentimentos de proximidade andam juntos como os sentimentos de proximidade andam juntos. E o amor é um sentimento inconstante, visto que as pessoas elas são naturalmente egoístas e os seus sentimentos de lealdade podem mudar a partir das suas decisões e a partir da forma que elas entenderem como melhor. Isso nos faz pensar, então, sobre as decisões e posicionamentos ligados, então, à natureza humana, sendo que cada um tende a cuidar de si, fazer o que melhor lhe convém e cuidar dos seus. E eu, como pedagoga que sou, eu sigo a tendência de olhar, então, para os micro contextos, para as micro realidades nas quais nós nos inserimos. E o próprio Nelson nos trouxe, então, uma fala que ele colocou que algumas colocações de Maquiavel cabem, sim, na nossa vida simples, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, sob essa visão, quando Maquiavel nos traz, então, que um governante deve ter a força de um leão para chegar ao posto e a astuce e a habilidade de uma raposa para contornar as mais diversas situações, agir e se manter no posto, isso pode ser linkado com o nosso cotidiano, na nossa vida simples, humilde e pessoal. Porque quantas lutas e quantas vezes nós temos que ter força para alcançar os nossos objetivos e astúcias, sim, para se manter no local desejado. E ainda mais, quando se fala nosso dia a dia, eu acredito, na minha humilde opinião, que não adianta muito nós sermos agraciados com a fortuna se não fizermos uso da virtude para usufruir e manter e fazer bom uso da sorte e oportunidade que nós alcançamos. Seria isso. Obrigada. Ok, Jamie, você que é elegante. Obrigado. Nelson, pessoal, são nove horas e quarenta minutos, o nosso tempo era até nove e trinta. Vamos ficar à vontade. então, para avançarmos um pouco mais, mas em termos do que foi cronometrado, nós estamos a dez minutos além do tempo programado, mas fiquemos à vontade. Nelson, enfim, volta para você os seus comentários aí em cima da fala da Jamie. É sobre a sua fala mesmo, eu me lembrei aqui que a gente falou em um dos encontros anteriores, é sobre, nós dissemos que o homem tem pressa, o homem tem pressa, o homem que antes fazia uma catedral que demorava duzentos, trezentos, quatrocentos anos para fazer, agora ele ergue o templo em dois anos, não foi isso? e aí ele viu que dois anos é muito longe, aluga logo um galpão, prontinho, que já já começa o exercício. Então, esse homem é preocupado com o tempo, mas ele é preocupado com o tempo dele, o homem é preocupado com o tempo dele, não é preocupado, assim, está preocupado com o próprio umbigo. Bom, a respeito do governante, mais uma coisa assim que é necessário dizer, que essa história do Maquiavel ser interpretado como o pensador da força, o filósofo da força, mas ele diz que o governante governa melhor com o aplauso da população. Então, o governante deve se esforçar, o príncipe, ele deve se esforçar para ter o aplauso da população, ele deve se juntar com a população para comemorar, mas ele não deve se misturar. Isso porque as pessoas esperam, o poder tem uma majestade, o poder tem uma majestade que quando ela é colocada no mesmo nível da população, a população não aceita, ela não concorda, ela acha que o... Isso, a gente ainda presenciei nos dias de hoje, você chega em uma cidade e aí vai ter um evento, lá vem o prefeito, o prefeito está vindo num carrinho, caindo nos pedaços, o prefeito está vindo, você espera que o prefeito venha num carrão e um monte de assessores chegando, o homem está chegando, é o último que chega, tudo tem que estar pronto, quando o prefeito não se coloca dessa forma, se iguala, não, ele veio no carrinho dele mesmo, não sei o que, o mesmo carrinho que ele tinha antes de ser o prefeito, chegou aí e está no meio do povo, está igualzinho todo mundo, não, as pessoas não aceitam, eles ignoram, então, imagine naquela época de Maquiavel um príncipe bebendo cachaça numa taberna, junto com todo mundo, de jeito nenhum, ele ia lá, liberava a cachaça para todo mundo e caía fora, ficava a atuação da majestade, ficava, mas o governante precisava desse aplauso da população, aquilo que depois de Maquiavel, bem depois de Maquiavel, Max Weber disse que o governante precisa da legitimidade, ele precisa ter legitimidade, na época de Maquiavel não tinha essa legitimidade, até mesmo porque a maioria dos territórios estava sendo ocupado por pessoas de linhagem, de dinastia, de legitimidade, se existisse a palavra, era duvidosa, aquele território tinha sido tomado à força, naquela época a Itália estava cheia de austríacos governando alguns territórios por lá, então ninguém tinha legitimidade, mas o Maquiavel dizia você precisa ter o aplauso, o governante tinha que lutar de todas as maneiras para não despertar o ódio da população, não despertar o ódio. Bom, eu estava lembrando aqui antes de alguém eu encontrei aqui, mas escutem só a situação de Maquiavel na situação que ele estava, que ele estava. É uma coisinha, é rápido, dá para ler aqui rápido, mas vocês mergulhem, me acompanhem para sentir o que Maquiavel, o estado de espírito dele, como estava, como a situação dele. Ele diz, aqueles que desejam conquistar a graça de um príncipe costuma obsequiá-lo com mais das vezes com o que possui de mais valioso ou que possa deleitá-lo de modo especial. Por isso, os príncipes são frequentemente presenteados com cavalos, armas, tecidos de ouro, pedras preciosas e ornamentos desse gênero, todos dignos de sua grandeza. Desejando por meu turno oferecer-me a vossa magnificença como testemunho de servidão, o que lhe devoto, não encontrei entre bens, entre os meus bens, o que me são mais caros ou tanto estime, se não o entendimento das ações dos grandes homens aprendido por mim numa longa experiência das vicissitudes modernas e no estudo contínuo das antiguidades, demoradamente, agora condenso este breve volume e envio a vossa magnificência. E, conquanto julgue esta obra indigna da sua presença, ainda assim, muito confio em que, por sua humanidade, ela deve ser acolhida e considerada, que minha parte não lhe poderia ser ofertado maior dom que proporcionar-lhe a faculdade de poder em brevíssimo tempo, em brevíssimo tempo, entender tudo que eu em tantos anos, em tantos anos, por tantas aflições e perigos, conheci e entendi, não adornei e nem recheei com obras de orações amplas ou palavras pomposas e magníficas, ou de quaisquer outros artifícios ou ornamentos intrínsecos com os quais muitos soem descrever e adornar suas coisas, porque quis nada mais que honrasse ou tornasse grata, se não exclusiva amplitude de matéria e gravidade do assunto. Tampouco pretendo que considere presunção o fato de que um homem de baixo e ínfimo Estado ouse discorrer e ditar regras sobre governo dos príncipes. Isto porque, assim como os desenhistas de paisagem se põem num nível baixo, num nível baixo, a fim de discernir a natureza dos montes e dos lugares altos e no topo dos montes para observar as zonas baixas. Do mesmo modo, para que bem conhecer a natureza dos povos, é preciso ser príncipe. E para conhecer bem a natureza dos príncipes, é necessário pertencer ao povo. Aceite, pois, vossa magnificência, esta pequena oferta, oferenda, com o mesmo espírito que ele envio, obra que, se for lida e considerada diligência, tornará patente meu extremo desejo que o Senhor alcance a grandeza que a fortuna e outras qualidades lhe prometem. E, se do ápice de vossa magnificência se encontra por momentos, vou ver os olhos para estes lugares baixos, saberá quanto eu desmerecidamente tenho suportado uma grande e contínua adversidade da fortuna. depois de rastejar desse tanto, se humilhar desse tanto, foi atendido pelo tio do Lourenço de Médici, o cardeal. Pois está bom, vá lá escrever a obra da cidade. Quando o cabo acaba de escrever, a república cai, a monarquia cai, vem a república de novo e o cara é esculhambado de novo. É muitas atas, não acho? Ricardo, não sei se o doutor Germano ainda se encontra na sala. Não, Givaldo, ele saiu, estava se sentindo um pouco cansado e foi deitar. Aí o homem mandou mensagem que ele foi descansar e estava já cansado e tal. Aí deixou um abraço para todo mundo. Certo, obrigado então. Então, quero convidar todos para o sábado, nós teremos dando continuidade, nós vamos ter a 51ª edição com a arquiteta Fluminense Nádia que vai falar sobre a arquitetura mente.